Para estancar sangrias Para colher as uvas Para abrir janelas Levantar ruelas Correr pela chuva Para soltar fivelas Estamos aí Estamos aí Para sentir o jasmin Pintar o alequim Para acender o estupim Incendiar o edifício Para fazer um comício Estamos aí Para agitar os guetos Bagunçar coretos No rancor, no suor Estamos aí Estamos aí Estamos aí Para sentir o jasmin Estamos aí Estamos aí